Fala povo bonito, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Igor Janssen e você está no Igor Janssen Oficial Seja muito bem-vindo, então já se inscreve aqui Deixa seu like, ativa o sininho para não perder nada E vamos começar logo o vídeo? Quem me acompanha bastante sabe onde é que eu tô Primeiro porque eu já postei nos meus stories E segundo porque conhece essa entrada aqui, ó Ó, ó Tô no Dinner in the Sky, papai Tá sendo uma reunião, porque uma galera da novela tá vindo aqui Eu, a Sussou, o Enzo, por enquanto chegaram A Sussou, o Enzo e o Davi A gente tá aqui esperando pra suspender Mas pra quê? É uma outra emoção Jantar nas alturas é uma sensação Que você nunca sentiu na sua vida É diferente e eu amei, é por isso que eu voltei Eles já chegaram aqui, eu tô na entrada Só pra mostrar pra vocês, fazer essa abertura Mas logo mais já vou falar com eles Vou mostrá-los aqui no canal, tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo Já deixou o like? Então vamos embora Tchau 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 Meu Deus, que vento frio! Oi! Fala aí, como é que foi? Foi muito bom! Tava muito frio, tava muito frio! Não, 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 tá muito frio! Tá muito frio ainda? Eu amo! Olha só! O jogador não olha pra foto, faz a passada, faz a passada. A passada? Peraí, peraí, peraí. Não, é um minutinho, vai, vai, vai. Também a passada aí, vai lá. Ah, não, mas tem jogado, só... Não, mas aí não... Só vai aqui, ó. Ih, que jogador tardo. Como é que foi a experiência pra vocês? Ah, toque, né? Não foi a primeira vez, não? É, não foi. Não foi a primeira experiência, mas foi. Mas veio assim, muito bom, né? Hoje, especialmente, estava muito frio, porém, foi muito gostoso do mesmo jeito. Como o Dina Indersky, não é só a noite, não tem só jantar. Aqui eles têm café da manhã, tem almoço, tem a tarde também, que é no pôr do sol. Tem esse horário que a gente veio pela segunda vez. Teozinho, a primeira vez que ele veio aqui. Essa foi a minha primeira vez. Eu tenho que confessar que antes eu estava meio apavorado, mas eu acho que eu sofri por antecipação. Porque quando eu cheguei lá em cima, eu vi que não era tão ruim assim. Você ficou com mais frio do que medo. Da próxima vez eu quero vir de dia pra ver como é que é, porque aí vai ter um clima mais quentinho, mais festozinho. Mas foi muito bom. Parece aí que você vai pro YouTube. Aí sim. Ju, como é que foi lá, Ju? Foi excelente, ótimo, perfeito. Experiência gostosa. Muito boa. Comida muito boa também. Muito. Tudo com qualidade nota mil. Muito legal, entendimento excelente, comida ótima, frio. Só que em vídeo mesmo pra entender como é que funciona. Achei muito legal, vale muito a pena. O pessoal da cozinha, né? Muito animado, sempre interagindo com a galera. Foi muito bom. Eu comecei a tremer e eu vi que a cadeira tava tremendo. Aí eu esqueci que eu tava a 50 metros de altura. Aí eu falei, vou parar de tremer a cadeira. Cadê a mão? Tá guardada. Oi, um, dois, três. Eu sei que você regozija muito a minha presença. Regozija. Regozija. Regozija demais. E o legal daqui é porque é um cardápio diferente. É qualquer canto que você vai encontrar o cardápio que nem o Dino In The Sky. É um menu diversificado bastante. Quem me acompanha no Instagram, eu coloquei lá. Primeira, segunda entrada. O prato principal, a sobremesa que vem logo após. Além das bebidas que eles servem. Todas as brincadeiras, música. Maravilhoso. Tem que vir em todo meio. Relembrada a emoção que é. E esse foi o vídeo, meus lindões. Agora eu tô com os dedos congelados, com os dedos dos pés. Então a boca já fala um pouco mais devagar nesse momento. Porque já são 9 horas, sensação térmica de menos 32. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, ativa o sininho. Sábado que vem nós estamos aqui. Um beijo pro povo do chat. Um cheiro. Valeu. E fui. Segue lá nas redes sociais. As redes sociais estão aqui. Eu contei tudo sobre o jantar aqui nas redes sociais. Muito mais detalhado. Os pratos ou coisa do tipo. Então me segue lá que eu explico tudinho e me mostro essa vida louca. Você sabe muito bem. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.